Olá, genios e genias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber quando estreia a nova novela do SBT, A Desalmada. Vem comigo! Eugênia Silva O SBT divulgou com exclusividade a compra de A Desalmada, novela recente que foi sucesso no México. A trama, estrelada por Lívia Brito e José Ron, também ganhou exibição nos Estados Unidos, do qual teve a mesma relevância do seu país de origem. Como resultado, tudo estará apontando que a trama deve preencher o espaço da reprise de Amanhã para Sempre, da qual já está em suas últimas semanas. Vale ressaltar que o drama é uma obra recente, da qual foi exibida originalmente no México dentro do ano passado. O grande sucesso do folhetim foi tão relevante que ele já possui uma segunda temporada. O elenco voltará a se reunir para filmar novos capítulos, cheia de atores bastante conhecidos para nós brasileiros, como Eduardo Santa Marina e Marjorie de Souza. A história se destaca pelas frequentes cenas de sexo e violência, durante a trama. Fernanda levará um tapa na cara feito por Rafael, o seu par na novela. Além disso, também haverá um assassinato no primeiro capítulo, e também cenas de sexo entre os atores de Kimberly dos Ramos e Gonçalo Garcia, o que torna ela uma das tramas mais ousadas da década na emissora. Após grandes expectativas por parte dos noveleiros do SBT, com a notícia de que a desalmada fará sua estreia na emissora de Silvio Santos, todos nós finalmente fomos presenteados com a data oficial de estreia da trama. A novela da qual teve sua estreia no México no dia 5 de julho de 2021, chegando ao Brasil praticamente um ano depois, começará a ser exibida no dia 4 de julho, e terá grande potencial de ser um sucesso de audiência no Brasil, assim como foi na época em que foi exibida no México. E aí, ansiosos por essa novela? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Se você ficou interessado em mais notícias latinas, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!